Vamos tomar banho com remédio de carrapato aqui, né, Brunhinha? E botar colelinha, né, minha filha? Mamãe gosta tanto dela, mas nem pra... Ela tá limpinha. Eu ando dando banho nela. Mas não botou veneno? Então, vê lá. Aqui sou eu e vira latinha. Essa vira latinha. Opa! Como é que eu vou fazer pra dar banho? Vila latinha. Tem água quentinha, né, Vila latinha? Vamos botar. Opa! Opa! Não, não vai latir pra lá, não. Nem sujeira sai. Brunhinha, não vai latir pra lá, pra rua, não. Tem cachorro lá. Epa! Ó, limpinha! Sai nenhum caldinho preto. Né, Brunhinha? Vamos desligar isso aqui.